O Lado Mal, que antes já havia sido evitado, reúne forças para um ataque no planeta Terra. Cécileus termina a trilogia cósmica com aquela fortaleza medonha. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso TT Lewis do mês. Hoje vamos finalizar a trilogia cósmica. Eu sou a Gabi Sautier do canal Falei Com Amor e nós já conversamos, contando com esse vídeo, durante quatro vídeos, durante essa trilogia de ficção científica de Cécileus. Já tem aqui no canal a resenha dos dois primeiros volumes, hoje é o terceiro volume, e também já comparei edições. Então, como hoje é um marco no canal, finalizando essa trilogia incrível, já começa o vídeo falando para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e bora comentar aqui para subir a relevância do canal. Deixa um emoji aqui de algo que te lembra espaço, porque essa viagem foi num espaço e hoje vamos finalizar conversando um pouquinho sobre essa obra, que de pequena não tem nada. Hoje eu começo esse vídeo um pouco diferente, falando sobre a tradução de Aquela Fortaleza Medonha. Antes, nós tínhamos uma tradução que chamava o livro de Aquela Força Medonha. E agora, com essa tradução do professor Carlos Caldas, ele explicou o porquê que ele traduziu, retraduziu para Aquela Fortaleza Medonha. O título original da obra é The Hydro's Strength, e Strength, em inglês, pode significar força, mas aquela força que também pode ser mais abstrata, como, por exemplo, a força do vento. Porém, no começo do livro, nós encontramos essa imagem que está na tela, antes mesmo do prefácio, falando um trecho descrevendo a Torre de Babel, do Sir David Lindsay. Então, ele descreve que a sombra daquela fortaleza medonha, seu comprimento tem mais de seis milhas. Essa descrição é a respeito da Torre de Babel, e você percebe que a palavra no inglês utilizada é Strength. Só que como nós estamos falando de uma força que é concreta, nós chamamos de fortaleza, como no inglês antigo. E é exatamente isso que nós temos aqui, em Aquela Fortaleza Medonha. Uma força que antes era abstrata, se tornando concreta, e por isso Fortaleza se encaixou muito bem. Nós tivemos, em Além do Plano da Silencioso e também em Perelandra, Éwin Ransom encarando essas forças malignas com uma forma muito clara de bem e mal, em que Ransom representa um bem muito bom, e o mal representa um mal realmente muito mal. Só que agora, em Aquela Fortaleza Medonha, este mal ganha forças, uma força concreta realmente, em forma de um grupo de estudos chamado Zineck. Algo que eu descobri apenas depois da metade do livro, tem até uma marcação aqui, é que Aquela Fortaleza Medonha acontece cerca de seis anos depois dos primeiros acontecimentos da trilogia cósmica, quando o Ransom visita a Marte pela primeira vez. Então aqui, na verdade, Ransom não é mais o personagem principal. Agora nós temos os personagens principais, como Mark e Jane, que vivem em um casamento bem turbulento. O livro começa com a tentativa de venda de um bosque, que envolve muitas lendas, né, misticismo também, e antigamente as universidades tinham campos, o campus principal e outros campos também. Então, a tentativa de venda desse bosque e o Zineck, que é a representação de um poder que está sendo levantado, tem intenção de comprar e tem muito interesse por esse bosque em específico. Porém, com o desenrolar do livro, nós percebemos que esse Zineck, na verdade, de grupo de estudiosos não tem nada. Como estamos falando de um livro que se passa em ambiente universitário com os professores das universidades, o Zineck, ele tem como filosofia os professores, um ambiente de pesquisa. Porém, nós percebemos ao longo do livro que eles têm um pensamento opressor, abusivo, de luxúria, orgulho, e isso tudo vai sendo muito intensificado ao longo da leitura. Como a história relata agora o casamento de Jane e Mark, nós percebemos Mark interessado por esse grupo Zineck, e sendo inserido nesse meio desses novos professores, e ele começa a ser corrompido pelos tipos de pensamentos. Então, antes, ele realmente entra com uma boa intenção de ser um novo pesquisador dessa base, porém, ele vai percebendo que ali há um pensamento opressor e ele vai sendo corrompido. Enquanto isso, Jane é uma estudiosa que acredita poderosamente na ciência, que não havia sido apresentada aos pensamentos espirituais, a uma igreja, a uma filosofia cristã também, e ela começa a perceber que os determinados sonhos dela realmente passam a acontecer. E ao mesmo tempo que Jane auxilia o grupo de Ransom, já que os sonhos que ela tem são sonhos de evidência, o Zineck também está interessado em colocar as mãos em Jane. Nós temos cenas de tortura, diálogos que são realmente combates, e nós percebemos aqui um mal extremamente puro, se é que isso existe. O livro conta com 534 páginas, e realmente, tudo o que eu falei aqui, é um resumo muito bom. Eu só não contei o final, claro, mas esse livro é tão grande assim, porque é totalmente descritivo. Então, todas as cenas, esse livro te coloca lá no meio, você percebe o ambiente que você está, e o caráter de cada personagem é construído com muito detalhe. Então, nós temos o caráter de Jane e de Mark muito bem moldados, Ransom é mais desenvolvido aqui, nós descobrimos algumas coisas após Perelandra, por exemplo, que depois de ele visitar esse paraíso, ele não envelhece mais, e ele se tornou uma pessoa extremamente amiga dos animais. Então, nós temos a presença de um urso, de uma gralha, de vários animais que vivem ali com Ransom. E nós temos a personificação do mal na senhorita Hardcastle, ela é uma seguidora ali do Inec e também de Weston, que na verdade já está morto durante esse livro. Isso foi um spoiler, mas provavelmente se você chegou até aqui é porque você já sabe a história de Perelandra também. Mas esse instituto todo foi formado ali com os pensamentos de Weston, né? E na verdade eles têm certeza que Weston foi assassinado, mas eles não têm a certeza de como ou de quem, apenas desconfianças. Mas essa fada Hardcastle, ela é chamada de fada, é uma mulher muito poderosa que realiza torturas, e o principal caráter dela que eu percebo é realmente uma tortura psicológica que ela consegue fazer, esses jogos com as pessoas. Apesar de ser um livro bem grande, eu achei uma leitura mais leve que o segundo da trilogia, que foi Perelandra. Eu achei o assunto de Perelandra mais denso. Essa história aqui conseguiu me agradar mais, e eu achei que ele fechou muito bem a trilogia cósmica. Eu não posso te contar mais sobre o livro para realmente não revelar o final. Nós temos a trama muito bem desenvolvida, depois da página 300, mais ou menos. Eu diria que até a página 150, Céssia Luz está construindo toda uma briga que irá acontecer depois da metade do livro. Então talvez a leitura possa parecer mais desafiadora ali até a página 150, mais ou menos, mas depois eu achei que a leitura desenrolou muito bem. E eu também não classificaria como uma ficção cristã extremamente pura. Eu achei que os dois primeiros livros foram mais ficção. Este daqui está sim para ficção, mas nós temos ali um romance, e em certos trechos até mesmo um terror. E algumas situações são colocadas no extremo. Eu já tinha percebido essa característica na trilogia toda, mas nós vemos ali situações absurdas acontecendo, os personagens não percebendo que aquilo vai dar errado, mas você, leitor, claramente vê que não vai dar bom no final. Então Céssia Luz conseguiu gerar um mal-estar no leitor, lendo sobre aquilo nessas situações extremas, que são situações que talvez a gente possa encontrar na nossa vida real, de forma mais branda, mas realmente foi uma trilogia construída com uma base muito sólida, com muitos detalhes, e eu só tenho elogios. Se fosse para colocar em um ranking entre favoritos, além do Planeta Silencioso, ainda fica em primeiro lugar, porque o universo de Marte que Céssia Luz descreveu foi incrivelmente lindo, as espécies que ele criou. Em segundo lugar, ficaria aquela Fortaleza Medonha, porque eu gostei da história em geral, do enredo que ele constrói. E por último, Parelandra, nada contra, mas é porque realmente Parelandra me gerou um conflito espiritual, esse tipo de desconforto, mas que eu te convido a ler porque é muito raro o tipo de livro de fantasia e de ficção que te coloca no lugar daquele personagem. E foi isso que Céssia Luz causou, um certo desconforto, mas não porque o livro é ruim, mas porque ele é extremamente bom. Hoje nós encerramos uma era de trilogia cósmica. Após quatro meses, finalizamos essa trilogia, mas é claro que mais trilogias, mais histórias de fantasia e ficção virão nessa playlist aqui, porque em 2023 continuaremos a todo vapor. Você consegue adquirir esses livros, agora o mais fácil é ir nesse volume único preto aqui, mas não é por qualquer link, é pelo link do TT que está aqui na descrição. Dessa forma você ajuda muito o canal a crescer, sem custo adicional para você, existem outras formas de nos ajudar que também estão todas aqui na descrição. Eu te convido a conhecer o meu canal, Falei Com Amor, corre lá para o YouTube, também para o Instagram e para o site do faleicoamor.com.br, porque lá reúne tudo o que eu faço, meu trabalho no Falei Com Amor, tem clube de leitura, tem podcast, ano que vem nós teremos novidades grandes no podcast do Falei Com Amor, então não perca a Gabi Sautier lá no Falei Com Amor também, a minha casa, te convido a estar por lá. Ano que vem teremos muitos S. Lewis por aqui, teremos muitos vídeos no TT, então se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Já curte esse vídeo, já deixe seu comentário sobre o que você achou da trilogia cósmica e se já está na sua lista dos livros para ler em 2023. Eu te espero no nosso próximo vídeo de S. Lewis, porque as leituras não vão parar por aqui e como diria nosso querido Jack, não existem livros e uma xícara de chá suficientemente grandes para me satisfazer. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo da Gabi. E aí Amém.